É verdade que é muito bom andar em ruas de ouro, sentar num banquete, deparar um camacho, mas muito melhor, que é tudo isso, é ver o nosso Jesus, graça e a paz. É? Pode soltar. Aleluia. Sempre que eu leio... A história de Cristo, eu vi a bênção, com grande emoção. Eu vi o lejo que muitos tiveram, de ver no teu rosto, sentir suas mãos. Eu também queria a mesma alegria, de ver no bem perto, desde o último amigo. Eu também queria saber como era o teu rosto. Eu também queria saber como é o teu rosto. Eu também queria saber como é o teu rosto. Eu também queria saber como é o teu rosto. Eu também queria saber como é o teu rosto. Eu também queria saber como é o teu rosto. Eu também queria saber como é o teu rosto. Eu também queria saber como é o teu rosto. Eu também queria saber como é o teu rosto. Eu também queria saber como é o teu rosto. Eita! É a santa ceia hoje aqui, ó. Mas um dia também Eu te amarei Eu te amarei Paz e a salvação Eita, Deus! E assim Eu te amarei Pela minha fé Vou amarei Eu te 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 amarei Oh, meu Deus! Deus, 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 nosso Senhor! Mas não vai fugir!